Novos equipamentos para suas mesas de RPG de investigação, terror e espionagem. Sim, são equipamentos de espionagem e dispositivos do James Bond que estão sendo adaptados para suas mesas de RPG. Na edição 007 da passagem, se você está ansioso para o suplemento Sobreviver no Horror, que vai voltar para essas raízes de investigação e terror, e você quer muito conteúdo para usar, para voltar para o cenário investigativo, vem comigo que eu te mostro, porque essa edição, olha só, vem com 4 origens novas, 5 itens amaldiçoados, 6 poderes, 6 rituais, 6 aliados, 17 equipamentos novos, uma nova organização do zero de espionagem, uma criatura original e as dicas pelo escritor do suplemento Miguel Souza, que também é editor-chefe da nossa revista aqui, do nosso projeto, então se você está querendo já saber como é que vai ser a qualidade do suplemento, de escrita, das dicas, já vem após esse projeto que no último vídeo eu falei, quais são as dicas dele para mestrar uma mesa de espionagem, basicamente. Então vamos lá, quais são os dispositivos adaptados do James Bond que a gente trouxe? São muitos, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, itens de espionagem, isso é uma categoria à parte dos equipamentos gerais, porque equipamento geral você está indo, sei lá, para limpar alguma coisa, combate diretamente, entre outras coisas. Às espionagem a gente precisa de itens que são discretos, então todos eles já vêm com o discreto, a modificação discreta embutido, caso alguém tenha tente de revistar e buscar por alguma coisa, vai ser mais difícil de achar, basicamente. Então tem um anel com câmera, que é um anelzinho que você vai botar e vai filmar tudo, e você vai trazer como evidência da sua espionagem, tem cigarros atiradores, é basicamente uma arma, se você tentar acender um cigarro desse, você vai pegar quem está na outra ponta do cigarro, então é uma arma disfarçada. O conjunto do espião, são três itens que todo espião vai querer, que é a caneta dissolvedora, que caso você seja preso com uma algema, uma marra, você pode usar o líquido dessa caneta para você se soltar. Tem o copiador de digitais, se você se deparar com algum lugar que precisa de alguma digital, ou até um celular para desbloquear, você pode colar ali bonitinho, a próxima vez que a pessoa tentar usar, você vai salvar essa digital e vai usar para você desbloquear, acessar aquela porta, aquele sistema, aquele celular com aquela digital, e um fone quantum, que é basicamente aquela escuta de espião, que você pode se comunicar com até três pessoas, se eu não me engano, você pode aí usar isso para mais. Só que, como estamos falando de paranormal, esses fones quantum funcionam como se fosse um ritual embutido, você fala com a sua mente, então logo, você, meu querido amigo, que quer uma mega aventura de espionagem, pode meter o metagame junto com os seus amigos, enquanto cada um está no seu canto durante a missão, porque tem alcance bem grande, se eu não me engano. Todos eles têm as mecânicas bonitinhas aqui, eu só cortei, só deixei um pouco da descrição, então, após, se você quiser tudo bonitinho, e eu vou continuar aqui com o detector de escutas, esse aqui, tem muita coisa aqui que é situacional, mas se você pegar, você vai ferrar com o seu mestre, porque, numa missão de espionagem, muito provavelmente vai ter contra-inteligência, entre outras coisas, então, provavelmente vão ter escutas em lugares. Então, se você falar, eu tenho um detector de escutas, seu mestre vai dizer, puta merda, fodeu. E daí, vai pegar todas as escutas. Contrapartida, tem as escutas, que daí você pode colocar, então, você, muito provavelmente, está num evento, sei lá, leva para algum lugar, bota escutas em alguns pontos, e daí você tem as informações desse local. Aí, a luva escaladora, que é tipo uma missão impossível, lá, para quem viu, subindo nas coisinhas, escalando paredes lisas, vidros e tudo mais, justamente para você meter essa de se infiltrar em alguns locais praticamente impossíveis. O mini respirador, para você respirar embaixo d'água, se não me engano, por alguns minutos, e você pode se esconder, talvez, em algum lugar com água, enfim. Coisas situacionais para as missões certas que você vai querer, né, quando o negócio apertar. Óculos de simulação de combate, isso eu achei muito legal, porque ele serve tanto para o seu personagem treinar, e além do mais, que é uma Juliette de lente vermelha, ou para você usar, de fato, num combate, que ele vai ter, tipo, uma inteligência artificial que vai ler os movimentos do seu inimigo, e quando você usar ele, você vai ter alguma vantagem para se defender. Cara, genial. Pistola de arpel, basicamente, é uma pistola gancho, que você vai atirar em algum lugar, vai prender e você pode subir, ou você pode fazer uma tirolesa, basicamente. Bem legal também. Pistola Walter, Walter, é uma pistola alemã furtiva, se você lembra em filmes do James Bond, é uma pistolinha bem pequenininha, assim, ó. Mas é justamente para você levar de uma maneira discreta, sei lá, no tornozelo, na coxa, em algum lugar que você possa esconder essa arma. E pulseiras de alarme, isso aqui também é bom, porque caso você seja pego de calça curta, geralmente quando o grupo se separa, que eu acredito que vai ser bem comum em missões de espionagem, alguém se ferra e não tem como avisar os outros. Mas se você tiver com uma pulseira de alarme, você vai conseguir. Porque assim que essa pessoa for atacada, ou entrar aí morrendo, ou entrar aí machucado, essa pulseira de alarme vai avisar as outras pessoas. Então, você aí já vai ter... não é um metagame, porque é uso da pulseira, mas são coisas bem interessantes para você ter numa missão. Aí o relógio de esperança, essa esperança para quem, né? É basicamente um relógio explosivo, que ele pode ter algumas utilidades, ou com uma granada, você tira do pulso e joga, ou ele aperta o seu braço como se fosse um toniquete, né? Você, sei lá, tira, bota aqui em algum lugar para você parar algum sangramento, algum membro, alguma coisa. Ou, para caso você seja um espião que acaba de ser pego, se autodestruir, se é que me entende. E aí os sapatos adágua, adaga, que é tipo uma faca escondida, uma arma, literalmente, que você pode adicionar algumas outras modificações, se você quiser, para usar de uma maneira escondida, oculta, contra os seus inimigos, entrar armado em locais que não pode entrar armado. Então, está aqui a tabela de itens todos, anel de câmera, cigarros, conjunto, detector, escutas, luva, óculos, mini-reputador, todas essas aqui. Tem outros em outras matérias, mas nessa matéria aqui são essas daqui. E teve uma outra anterior ali, que é a caixa surpresa, olha só. Basicamente, na matéria anterior tinha um espacinho aí que a gente falou, bota aí uma matéria de oportunidade, a caixa surpresa de Metal Gear. É um novo equipamento geral que você pode utilizar para entrar em lugares também e ganhar bônus de furtividade. É a nossa brincadeirinha aí para uma piada de algo icônico aí na internet sobre mídias de espionagem. Enfim, meus queridos, tem muitas outras matérias nessa edição que está fantástica. Que, inclusive, essa pessoa aqui da arte, ela é uma personagem da organização de espionagem, que eu vou falar um pouco mais para frente. E eu gostaria muito que ela fosse canon, porque, porra, ela é foda. Meus queridos, tem tudo isso ainda para falar, mais organização nova. Eu estou muito contente, essa edição está fantástica. Então, por favor, apoiem. Você não vai querer ficar sem essa edição, que sai, ela vai embora cada vez que sai uma nova. Então, até final, início do mês que vem, por favor, aproveite e não fique de fora. Porque essa aqui, de fato, é uma das melhores que a gente já fez. Eu sei que eu falo isso para toda edição, mas é que eu tenho muito orgulho do que a gente faz. É isso. Beijo de coração e até.